Olá gente, bem-vindo ao meu canal Simone Pauluc para mais um vídeo e olha onde eu estou No final da rua Padre Cícero, certo? Por trás da matriz, da igreja matriz, certo? Aqui na minha lateral, A e C, relacionamento, marketing, essas coisas, tá? E aqui, está tudo cercado, nós viemos conferir a obra do teleférico, a pedido de um seguidor no canal para saber como que está E na internet está a maquete bem bonita, só que viemos aqui conferir, então olhando aqui não tem nada ainda pronto sobre o teleférico Você pode ver, está tudo cercado, mas não tem nada Eu não sei, porque uma das bases é aqui na matriz, certo? E a outra base vai ser lá no orto E aí eu não sei como que está lá no orto, porque no orto está fechado, ok? Então não tem como saber em relação sobre as obras do teleférico Mas aqui vocês, como sabem, eu vou mostrar para vocês, não tem nada ainda, assim É pronto, nada, ó, está só murado, ali está o luzeiro, como vocês estão vendo aqui, ó E fechado E como vocês estão vendo, está fechado, então não tem nada ainda Então, por enquanto está só a maquete lá no canal no YouTube, como eu também fui conferir Eu até fiquei admirada que me perguntaram, os seguidores me perguntaram Mas a gente veio conferir, então não tem nada Então a gente vai mostrar agora um pouquinho para vocês Seguindo a matriz aqui, o movimento aqui de Juazeiro do Norte, dia de hoje Já vai dando like nesse vídeo Então agora com vocês, eu quero mostrar um pouquinho para vocês a rua Doutor Floro E a rua do Cruzeiro e a escola normal rural Que é aqui, antiga aqui em Juazeiro do Norte Que hoje não é mais, hoje é centro integral Então vamos comigo na rua do Cruzeiro e a rua Doutor Floro Para vocês, eu quero mostrar aqui o Sebrae, que fica aqui atrás de mim, certo? E de frente ao Sebrae tem o Vapit Vupit Que é esse daqui E na lateral do Vapit Vupit é a Polícia Federal Vamos comigo e também quero mostrar para vocês o centro de apoio ao Romeiros E aqui, gente, hoje está chovendo aqui em Juazeiro do Norte Dia 20 de julho de 2020 É... o céu, olha Chuvas na nossa região do Cariri Dia 22 de julho, ó, tem um vídeo especial para vocês, tá? Ó, espera aí o videozinho para vocês, dia 22 É o aniversário de Juazeiro do Norte 109 anos, a metrópole do Cariri Quem ama nosso Juazeiro já dá like nesse vídeo Coloca o seu comentário aí, tá, gente? Então vamos aqui, nesses pontos aqui de Juazeiro do Norte Mostrar um pouquinho para vocês Bora? Aí, gente, é a Polícia Federal Muito bonito Muito lindo, olha Polícia Federal, o prédio muito bonito E lá na frente é o TRE E aqui é o Vapit Vupit Muito grande aí E agora eu vou mostrar para vocês o centro de apoio aos Romeiros Vamos virar à direita Que é a Rua São Pedro O final da Rua São Pedro Ó, o Vapit Vupit aí do lado O Vapit Vupit aí do lado, o Vipiral E também é o terminal, né? Do outro lado é o terminal Gente, aí eu sinto De apoio aos Romeiros Rua São Pedro E chuvas aqui em Juazeiro, viu? É, do outro lado é a Rua Padre Cícero Então, quando funciona aqui É o lugar De as pessoas virem, lanchar, comprar Certo? Porque tem muitos estandes aqui, ó Por enquanto tá fechado E nós estamos se aproximando É, da Matriz A praça aí, né? A praça E aí é a Matriz Como vocês estão vendo E aqui é a Rua São Pedro Nós vamos virar Do lado direito O Vapit Vupit E do lado esquerdo A Matriz, né? É, a Matriz aqui, ó Os fundos da Matriz A igreja ali E agora nós vamos pegar A Padre Cícero E o céu nublado, viu, gente? Não tá calor, não Vamos subir aqui, ó Já fiz filmagem Descendo a Padre Cícero Nós estamos agora subindo A Matriz aqui A Matriz Nós vamos entrar na Avenida Doutor Cloro É essa? Essa aqui virando à esquerda, é? Começa aqui A Avenida Doutor Cloro Muitas casas antigas, gente Eu acho que é bom olhar As fachadas das casas Quando eu vejo uma casa antiga Dá vontade de parar É aí a São Pedro Olha aqui, ó A fachada dessa casa aqui, ó Está melhor pra vocês A loja Rua Doutor Cloro Gente, olha as casas antigas Quando você encontra aí A fachada, ó Uma do lado da outra A modernidade junto com a antiguidade Eu acho muito legal O juazeiro é muito bonito, assim Muita história Tem casas antigas aí também, ó Olha, essa aqui Que bonita Rua Doutor Cloro Agora nós vamos chegar no lugar Cartão postal aqui Uma relíquia Escola normal rural Moreira de Souza Gente, olha Mostrar aqui pra vocês Ali Aí é os fundos Antigamente era a frente, não é isso? Antigamente a frente era aqui E agora não é mais E hoje é escola técnica Olha aí como é bonito, ó Patrimônio tombado Aqui de Vazeiro do Norte, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso é isso, isso é isso, isso é isso. Gente, eu parei aqui na frente, na verdade, que é os fundos Moreira de Souza, que era a Escola Normal Rural, e ali tem a data que foi inaugurada no dia 13 de junho de 1936, 13 de junho de 1936, aí ali tem outra data, 1959, não sei se deixou de existir a Escola Normal Rural, essa é a outra data. Então era o nome Escola Normal Rural, e aí tem a data que está escrito até domingo, vou mostrar a peste aí para vocês, aqui na rua Doutor Cloro, e aqui era um auditório, como está escrito ali, auditório da Escola Normal Rural, certo? E de frente a essa Escola Normal Rural, tem outra escola, que é a Escola Doutor Leão Sampaio Tempo Integral, que está até em reforma aqui, certo? Eu vou atravessar, é isso aí, vou mostrar melhor para vocês, patrimônio de Juazeiro do Norte. E agora a gente vai entrar na Rua do Cruzeiro, já estamos, ó, que nós vamos pegar o outro lado da escola, que hoje funciona a Escola Técnica, Tempo Integral, certo? Não tem mais a Escola Normal Rural, e aí nós estamos, no caso, vamos passar em frente da Escola Moreira de Souza, que eu estudei, gente, fiz o científico e o normal nessa escola. Então, tem lembranças boas aqui, sabe? Rua do Cruzeiro. Cartão Postal também, essa escola, porque tem esses coqueiros bonitos na frente, ó, já estamos se aproximando. Chegamos. Aqui à frente dela, ó, do outro lado da escola, os coqueiros. Vou mostrar aqui para vocês melhor. Rua do Cruzeiro. A rua. E aqui, ó, um pouquinho por dentro da escola, ó. Escola Professor Moreira de Souza. E aqui, na lateral dessa escola, vou mostrar para vocês, é a Rua da Glória. Aqui fica os carros dos professores, ó, gente, ó. Os professores botam o carro aqui dentro. E aqui é a Rua da Glória, lateral da escola, ó, como é grande. Os fundos da escola. A frente. Muita emoção para mim, porque eu estudei nessa escola Moreira de Souza, ó. Fiz o científico três anos e quatro anos de escola normal aqui no Moreira de Souza, aqui na Rua do Cruzeiro. Então, me despeço com esse vídeo, tá? Muito feliz de estar aqui em frente à escola que eu estudei aqui em Juazeiro do Norte. Para quem não sabe, eu sou curitibana. Vim para cá em 1996. Eu estudei aqui, acho que na época, no ano 2000, se eu não me engano. E é assim, muita emoção, gente. É, poder registrar esse momento. E também, agora, né, Juazeiro completando 109 anos de emancipação política, metrópole do Cariri. E eu me sinto muito juazeirense. Sou curitibana, mas meu amor por essa cidade é imenso, tá? E obrigado pelo carinho de vocês. E até o próximo vídeo em algum lugar aqui em Juazeiro do Norte. Valeu, gente! E eu venho aqui em Juazeiro do Norte. Tchau, tchau.